Ah, que sono, depois de tanto entregar pizza, finalmente eu vou dar uma deitada aqui, que canseira, meu Deus, nossa, entregar pizza cansa, meu Deus, vamos lá, deixa eu dormir, cama macia, meu Deus, eu preciso ter algumas horas de sono, ai, ai, pula, 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 ai, nossa, como eu gosto de Páscoa, Ah, chocolates, o pula, pula, ai, esta bota, que maravilha, salto tão alto, tão alto, ai, que delícia isso, a Páscoa chegou, meu Deus, mas o tempo passou tão rápido, nossa, ai, isso é, isso é genial, isso é incrível, que maravilhoso, que bom que a Páscoa já chegou, Ah, pula, pula, adoro pular alto com essas botas, isso é incrível Ah, 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 o que, o que, ah, onde estou, cadê, ah, não, 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 não um sonho tão real. Espera, eu preciso tomar uma água. Preciso tomar essa água depois desse sonho. Preciso me refrescar. Tô até suado desse sonho incrível. Espera, eu tive uma ideia. Eu posso falar com o Felipe Potter para analisar o meu sonho? Sim, é isso que eu vou fazer. Vou procurar o Felipe Potter. Até bem que eu dormi essa pessoa. Olá, Felipe Potter. Oi, que susto. Calma aí, calma. Não quis te assustar. Perdão. Tudo bem? Calma. Vim na paz. E aí, Felipe Potter, tudo bem com você? Sim. Felipe Potter, eu preciso da sua ajuda. Aliás, quem são essas pessoas olhando para mim? São meus ajudantes. Seus ajudantes? Sim. Eles te ajudam a fazer o quê? Eles me ajudam a fazer as moções, as magias. Entendi, mas eles são um pouco assustadores. Não, é que eles vistem essa roupa mesmo. É, eu posso me aproximar? Posso, gente. Tudo bem. Ok. Felipe Potter, eu preciso muito da sua ajuda. Qual? Eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava com a bota da Páscoa pulando por toda a ilha. Mas nós estamos no evento de Halloween. O sonho era muito real. Eu pegava a bota e saía pulando, pulando, pulando naquela alegria. Eu achava que já tinha até chocolates por aqui. Mas o mais impressionante eram as botas, sabe? Era um sonho tão bonito. O que isso pode significar? Isso pode significar que dá sim para isso ser real. O quê? Como assim? Dá para isso ser real. Não, não, pera. Explica, explica direito. Você está querendo me dizer que o meu sonho da bota, eu posso simplesmente usar a bota aqui no Halloween? Sim. Não, 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 não. Não. Isso... Não, não brinca com o meu coração. Não. Isso é um sonho. Não, não. Calma, calma. Está vendo esse livro aqui? Eu posso fazer de tudo com esse livro. Meu Deus, então, por favor, por favor, me ajuda. Tá bom. Isso seria maravilhoso, mas eu ainda estou duvidando que você seja capaz de fazer tanta coisa. Engarge um leviouça! Ok, e agora? Calma, calma. Depois de um tempo, quando você acordar, você vai ter que dormir e quando você acordar, você vai estar com as botas. É só isso? Sim. Você leu essas palavras mágicas no seu livro e é isso que vai acontecer comigo? Sim. Então, eu posso me deitar e no dia seguinte eu vou estar com a bota? Sim. Ah, eu só esqueci de uma palavra que eu vou ter que fazer com a varinha de choque. Meu Deus, ok. Abre a de sésamo! O que é isso? Isso, por acaso, abre alguma coisa do meu sonho para a vida real aqui do Halloween? Sim, abre a bota. Vai abrir a bota pra mim? Sim, quando você acordar. Então, Felipe Potter, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Eu não sei nem como te agradecer. Olha, tchau e espero que dê certo, tá bom? Tá bom. Tchau, senhores ajudantes. Eu vou nessa. Ai, meu Deus. Eu não sei, eu ainda tô duvidando o que vai acontecer. Essas botas nunca, nunca, nunca saíram da casa toca-coelho. Então fica duvidando aí, vai. O que vai acontecer, você vai ficar impressionado. Beleza, Felipe Potter. Tchau, tô indo, tá? Tchau. 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 Tchau, tchau. Você está com as botas, eu falei que isso ia dar certo. Felipe Potter? Como é que você entrou aqui na minha casa? Parece... Eu se teletransporteio. É, parece essa. Sai daí. Ah! O quê? Não. Não, 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 não. O quê? É verdade. Não, 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 não. É mentira. Não, é verdade. Não me diga que esse efeito só funciona dentro da minha casa, né? Não, ele pode funcionar em todos os lugares. Meu Deus. Mentira. Eu vou sair da minha casa. Mas nós não estamos na prática, estamos no Halloween, Felipe Potter. É porque isso é uma magia. Não. Não, 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 não. Mentira. Deixa eu ver. Não, isso não pode ser verdade. É torragem. Meu Deus. Isso é incrível, Felipe Potter. Eu estou com a bota fora da casa, Felipe Potter. Olha, uma coisa. O quê? O mago. Eu fui lá na escola de bruxos. Ah. E daí, o João Victor, que é um bruxo muito poderoso, me ensinou essa magia. Então, peraí. Um bruxo, um feiticeiro chamado João Victor. 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 É. Então, é o João Victor, um feiticeiro, te ensinou essa magia? Sim. Gente, João Victor, você é incrível. Muito legal. Olha isso. Será que eu consigo... Felipe Potter, vem aqui. O quê? Se eu passar pra outra ilha, vai acontecer alguma coisa, eu continuo com a bota. Você continua com a bota. Oh, não. Não. Isso não é um poxa, é verdade. Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Vamos ver. Não, 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 não. Não é possível. Eu vou passar. Ai, que medo. Se aconteceu alguma coisa. Vamos ver. Meu Deus, a bota continua no meu pé. Olha aqui, eu estou com a vassoura aqui agora. Nossa, Felipe Potter, você é incrível. E esse João Victor, então, incrível. Nossa, que poder incrível que vocês descobriram. Muito legal. Olha isso. Em breve eu vou aprender mais coisas ainda. Nossa, que legal, Felipe Potter. Eu estou tão feliz. Olha isso. Olha isso. O meu sonho é reviver a Páscoa aqui, durante toda a ilha. Olha que incrível. Olha esse poder. É muito legal. Muito massa. Quando você pula, parece que você desapareceu, porque você vai assim. Nossa, isso é maravilhoso. Vai gostar de tudo isso. Felipe Potter. O quê? Isso é incrível. Isso é genial. Genial, Felipe Potter. Nossa, eu estou até vendo o fundo. Vamos ver. Uau. Ai, meu Deus, é tão lindo. É tão lindo vir para cá. Nossa. Eu tive uma ideia, Felipe Potter. O quê? Por um acaso, você sabe dizer se esse feitiço funciona tão bem dentro da Crazy Run? Ah, sem dúvidas. Não. Verdade? Verdade. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar alguns amigos para correr comigo e verem esse poder. Pode ser? Pode ser. Eu posso mostrar? Pode. Então, eu vou mostrar para os nossos amigos, Felipe Potter. Ai, que incrível. Isso vai ser maravilhoso. Por aqui, pessoal. Estamos aqui, pessoal. Cheguem mais. Cheguem mais aqui. Quero mostrar uma coisa muito legal para vocês. Olha quantos amigos, Felipe Potter. Nossa. Será que eles vão gostar? Eu acho que sim. Posso testar? Pode. Então, vamos para a Crazy Run, pessoal. Vamos lá. Vamos. Meu Deus, isso vai ser incrível. Vamos ver se funciona mesmo. Pula. Não é possível. É isso. Nossa. Ai, 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 Felipe Potter. Nossa. Uau. Isso é surreal, meu Deus. Isso não está acontecendo. O labirinto é muito legal porque você vai pular tudo. É isso aí. Vamos pular. Ai, beleza. Pula, 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 pula. Vai. É meu sonho, Felipe Potter. Nossa. Ai, meu Deus. Será que vai dar? Vai dar? Vai dar? Vai dar? Pula. Cheguei na plataforma. Pula. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, aqui eu caí na água. Que sensacional. Que sensacional. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Beleza. Agora vem pular. Nossa. Esse daí não tem nenhum o que falar, né? Nossa. Dá para pular aqui nas plataformas laranjas. Vamos ver se eu pulo aqui. Eu pulei tudo, Felipe Potter. Eu estou na liderança, eu acho, hein? Ai, se eu acertar. Ai, não acertei a porta. E vou dar um super pulo. Vai. Felipe Potter. Isso é um sonho, Felipe Potter. Olha, depois eu vou fazer essa machinha em mim para eu experimentar também, porque eu ainda não experimentei essa machinha. Felipe Potter, eu ganhei cinco gemas. Nossa. Incrível. Eu não estava nem na minha caixa ainda. Isso foi muito legal, Felipe Potter. Eu estou muito feliz, Felipe Potter. Felipe Potter. O quê? Os nossos amigos aqui, eu quero te agradecer muito, tá? Por você ter conseguido fazer esse incrível feitiço de pular com as botas justamente agora. Nossa. O meu sonho, na verdade, virou realidade graças a você e ao seu amigo feiticeiro, João Victor, tá? Ah, uma coisa. Se você tirar essas botas, elas vão sumir, entendeu? Mas eu posso fazer esse feitiço quando você quiser. Ai, que ótimo. Com certeza eu vou te procurar. Muito obrigado, tá, Felipe Potter? Tá. Eu vou na minha escola de feiticeiros lá, porque eu tenho mais alguns feitiços para aprender. Ah, legal. Boa sorte, então, Felipe Potter. Tá bom. Depois você me fala, hein? Novos feitiços, hein? Tá bom. Tchau. Tchau, Felipe Potter. Obrigado, tá, Felipe Potter? Muito obrigado mesmo, tá bom? Tá bom. Gente, olha, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais desse super feitiço, galera. Muito legal, hein? E, ó, sinceramente, já estou sonhando com a Páscoa já. Tchau, galerinha. Obrigado. Valeu. Tchau, galerinha. E aí